Fala galera, beleza? Estamos aqui com o Zando no modo fofoquinha, no modo fofoca, trazendo um videozera aí para vocês, se não tiver live hoje eu vou postar vídeo porque eu me arrependi de ter jogado com o Zando aqui, ter ido de assassino e ter ganho de uma forma muito linda, ter ganhado de uma forma linda, então decidi ficar gravando aqui as outfits, a gente tá com a roupa nova, né? Que custou um diamante para mim, mas pode custar nada para vocês de grátis, de grátis, e eu tô bem, e você? Quer me matar, é? Quer passar faquinha nos ossinhos? Você é alguma coisa assim? Eu sou convidada, filho Interessante, eu sou, mano Você vai me matar? Fala aí se você vai enfiar uma faca na minha... Puta merda, mataram o Wally O Wally? Então eu tava no primeiro andar, velho, que eu tava aqui junto com o povo aqui e nada Voltando antes de ser interrompido É... Alguém vai me matar E aí eu me arrependi de eu ter gravado Agora eu vou gravar, toda vez que eu jogar offline eu vou gravar porque pode render vídeos bons Me conta e deixa nos comentários como vocês estão, se estão jogando, se compraram esse passe da Mona Massa É... Tá no micro-ondas aqui Acabei de achar o corpo da Mona no terceiro andar E eu achei... É... O corpo do Wally tá no micro-ondas, no primeiro andar E nem eu, porque quando a morte aconteceu eu tava no livro no segundo andar com a Nyx E tava mais duas pessoas E aí o corpo... Ele tinha acabado de morrer E eu ainda falei, deve estar no primeiro andar Aí eu desci agora pra fazer o café e tá na frente do micro-ondas Eu vou lá com o seu Chip, o que que é detetive? Nossa, eu nem pensei em olhar Não, eu quero o Nyx Não quero o seu não, tá daqui, Yara Quem foi que olhou o livro naquela hora de dar aqui o do Wally? Então, vai com o detetive Eu, eu Então, presta atenção aí Detetive Ó, nasceu eu, o Chip, a Yara e o Duque no primeiro E eu subi junto com o Chip É, verdade E nós três tá viva ainda, quatro E daí o Duque e a Yara ficaram lá depois que eu subi com o Chip E daí se o Wally tá lá embaixo, foi um dos dois Eu vi a morte no livro, como sou eu Ele viu no livro como... Olha aqui, eu já tô lá no segundo Eu fui o primeiro que olhei ali, eu falei, o Wally morreu O Fio, quando eu subi, tu tava parado ali na escada, né? Na do segundo Tu deve ter visto alguém subindo pro terceiro Não pode ser eu Esquito eu Empurra, Nyx Porque o corpo da Mona tá lá onde faz o sapato no terceiro Tá chovendo pra caramba aqui Aqui tá normal Um escurinho, você tá... Aham 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 Ah lá, a gente luta na do... Da Yara No peito A gente tinha uma tartaruga gemendo mesmo Tô nem aí E aí? Eu quero inspecionar, eu quero inspecionar Eu quero inspecionar Vem, fica parado, Kelly Vem na parede Tô parado, filho Tô parado Vai Deixa eu fazer a mão Tem tempo pra inspecionar essa mão Eu não... Eu não... Não precisa me inspecionar Fica parado aí Fica parado aí Fica parado aí Vai, filha Me inspeciona aí Oxi Ai... Nossa, que ódio Pensei que era você Não sei não Não é, Kelly Aquele esqueleto feio Eu sou lindo, tá? Ridícula Vinte e cinco segundos Vai, vamos procurar o Duke primeiro Vem cá 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 Eu vou fazer sua guarda Eu não sou feio, tá? Você quer me tomar? Eu sou um drink Outfit Dona Tem a dona também E aí Tem um limãozinho aqui Não, tá limpo, tá limpo Tá limpo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem uma cd aqui Tem alguém nas câmeras E aí, Yara, vai me matar? Tem alguém nas câmeras, Yara Tem alguém nas câmeras Não mata não Eu tenho só duas tasks pra terminar Bora dar chip lá em cima Vai, inspeciona Yara aí, na moral Se não ficar parada Se não ficar parada Eu vou apertar o cinto Se não ficar parada Eu vou te acusar Então aperta, é você? Aperta, aperta Nossa, tá aqui linda Aperta, aperta Empurra, Yara Empurra, vai Opa, tem alguém apertando É o Duque Ó, o Duque apertando É o Duque, mano Tá apertando 50 vezes, mano Oi O Tu e o Chip desceram lá pro primeiro, né? Pode tirar a Yara e o Duque Porque foi double kill no livro É, e o Duque tava apertando Pra matar a gente ali Não, era eu Era você, Chip? Ah, tá Era eu Então, a Yara Mas deixa eu falar A Yara tá suspeita também E o Duque Eu acho que eram os dois mesmo Eu espeçonei Skelly e Dona Eu espeçonei Então, eles dois mesmo Boi quem primeiro? Yara primeiro? Yara primeiro, Dona Yara primeiro, Doninha Yara primeiro, Dona Depois a gente tira o Duque E é nóis, GG Valeu, Duque Valeu, Yara Ah, opa, é isso Tô na frente de dois assassinos Tchau Agora falta o Duque Ah, moleque E aí, Ducão O Duque, vai com o Duque Duque, Duque Não, ele vai matar A gente repórter A gente vai pro sino Vai pro sino, vai pro sino Vai pro sino, vai pro sino Vem, Chip Vem, Chip Vem, Chip Não, ele vai matar, doida Vem pro sino, doente Vem pro sino Não, 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 não Ah, porra Mata, mata aí Mata aí Mata aí, mata aí Mata, deixa ele matar Vamo fazer bomba Vamo fazer bomba Se ele matar, eu repórter Bora, 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 bora Se ele matar, eu repórter E tira o cuidado da bomba Vem, filha Você tá travada, Deus me livre Tá bom Meu Deus, você tá travada, doida Ó, se ele me matar, eu repórter Vai nessa Que eu vou lá de cima E volto aqui pra te ver Vai, 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 vai Eu tenho até missão de assassino Não pode terminar com bomba Mas não Ele vai matar o outro lá, ó Ai, meu Deus, boa Vamo Aí, aí, aí Boa, garoto Vai no duque Ah, mano, ele tava lá em cima, mano Quer se defender, doido? Graças a Deus, velho A gente desarmou as bombas rápido Deveu o que, mano? Papo reto Olha a dona Ó Tá louco, mano Ganhamos, Chip Caralho, ganhamos Nossa, eu tava procurando a dona Eu tava procurando a dona Eu tava lá no terceiro, meu querido Ai, fortes emoções, filho Fortes emoções, filho Daí como ninguém fez as bombas Eu comecei a descer Daí eu fui pro segundo Meu coração quase parou, velho Porque o Skelly e o Chip Tavam andando junto Mas eu falei Eu vou ter que matar a dona Pra dar tempo do outro cooldown Não deu nada, filho Tinha a espéria Você tem que achar a dona 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 Você nem sabia onde ela tá Eu acho que eu Não, porque se ele Se ele matou ali no segundo Eu pensei Se eu ficar no sino do segundo Ele vai tá por ali Eu subi rapidinho pro terceiro Não, mano, é porque a Yara matou, mano Aí eu falei Putz, foda Ó, a partida foi tão divertida Que eu vou postar no canal Fui divertida Nós tinha que matar o Chip e o Skelly Nós tinha que matar o Chip e o Skelly Tinha que dar double kill Eu vou lá pro livro, né Os dois mortos, bem belo Não, a Yara matou Eu não sei quem a Yara matou Aí o Nix viu Aí eu falei Mano, já era Vou ter que matar Nós matou Pegou o Dudu Desceu lá pra baixo, velho Fui, carai, filho Sério que você desceu pra baixo Não, descer pra cima É impossível, né Então Galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Pra tentar trazer mais vezes Jogar algumas partidas offline Pra trazer vídeos espontâneos como esse Infelizmente eu não gravei o último, velho Que eu ganhei como assassino aqui no fofoquinha Mas o modo fofoca em específico com os Andres É muito divertido Bom, tem vídeos novos aí de suspectos aqui no canal Tá? Inclusive sobre essa skin aqui Como você escolheu o seu personagem E predileto pra ter as skins quando vem grátis Ou eu ponho um diamante E tem outras dicas também Vou trazer um vídeo também sobre a roleta Que muita gente não tá conseguindo roletar no celular aí Então ficam essas dicas pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo de coração Deixa aquele like pra fortalecer Não esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho Para acompanhar os próximos vídeos e lives do canal Games de TB Mais canal, uma família Falou-se, galera Tamo juntão Um abraço Tchau